E referências? A gente falou aqui de Maurício Einhorn, que foi seu professor. Agora, que outros gaitistas são importantes para você? O Edu da Gaita, eu sinto assim como antes do Edu da Gaita e depois do Edu da Gaita. Gravou Moto Perpétuo, fez uma história muito interessante. Maurício Einhorn, tem uns caras novos aí que eu gosto muito, Gabriel Grossi, o Otávio Castro. Esse pessoal aí está estudando bastante, mostrando muito a técnica na Gaita, muito interessante. Não temos muita referência. Não tem brasileiro. Tem o Tuts Tilleman, que fez o projeto com músicas brasileiras. Com a Elis Regina. Exatamente, gravou com a Elis, gravou com o Sivuca, gravou com o pessoal todo aí, Caetano e Djavan. Ele gravou com todo mundo, com uma paixão brasileira, mas com aquela história que ele tem de jazz, improvisação, muito bom. Isso rola aqui? E rola improvisação também nesse repertório de vocês? Total, total. A gente sempre tem um espaço para você inventar na hora mesmo. Esse é o seu espaço. Você faz uma coisa diferente aí do jeito que você quiser. E a gente volta do jeito combinado, né? É tipo isso.